Olha pessoal, terrorismo, terrorismo. Olha, o que aconteceu ontem foi muito grave. Na verdade é o seguinte, na cena política brasileira agora, existe espaço para terrorismo. Essa vertente de extrema-direita, esse bolsonarismo, usa esses métodos. Antigamente as pessoas olhavam aqui no Brasil, vendo os conflitos no Oriente Médio. O que é que é alguém, um homem bomba, tentando explodir alguma coisa? Ontem foram duas explosões, uma em frente à Câmara e outra do Supremo Tribunal Federal. É terrorismo. Simples assim. Infelizmente, eles trouxeram esse método para cá. Já tinha havido o 8 de janeiro, mas eu quero chamar a atenção de vocês que antes do 8 de janeiro, teve dia 24 de dezembro, a apuração da Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo. Eles queriam jogar uma bomba no aeroporto de Brasília. Vocês sabem que o golpe mesmo não era para acontecer no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Era em dezembro. Eles estavam mobilizando um grupamento de operações especiais em Goiás, que eles chamam de Kids Pretos, para emboscar a Alexandre Moraes. Prender a Alexandre Moraes no dia 19 de dezembro. Prender Lula. Anular as eleições. Infelizmente, o Bolsonaro está introduzindo terrorismo na vida e na cena política nacional. E não adianta ele dizer que não tem nada a ver com esse cara que chorou a bomba. Eles estão incentivando o dia a dia, momento a momento, contra Alexandre Moraes, contra o Supremo. Essa campanha de anistia, pessoal, isso não se sustenta. Esse pessoal que fez aquilo, a tentativa de golpe de Estado, tem que ser julgado, tem que ser condenado. Eles só vão respeitar uma coisa, a justiça. Se forem condenados, os responsáveis, e o maior responsável é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro o autor intelectual de tudo. Por trás desse tio França, o nome é Jair Bolsonaro. É preciso que se diga. Essa turma, eu quero só lembrar vocês, essa extrema-direita, eles vêm lá de trás. O general Silvio Frota foi um cara que se opôs à abertura democrática. Eles explodiram, naquela época, bombas em bancas de jornais. Em 1981, eles tentaram explodir o Rio Centro num show com vários artistas, com milhares de pessoas. A bomba estourou no carro daqueles que estavam cometendo aquele crime. Então, veja bem, é preciso ter muita clareza sobre o que a gente está vivendo. Nesse momento tem que ter muita lucidez. O que o Bolsonaro está fazendo, isso aqui não foi um episódio qualquer. O Brasil, infelizmente, passa a fazer parte da nossa cena política atos terroristas. Esse delinquente, esse tio França, ele andou no anexo 4 da Câmara dos Deputados no dia de ontem. Eu fico pensando, se ele encontrasse a Gleise, se me encontrasse, se ele encontrasse o Boulos, o que poderia ter acontecido ontem? Então, é muito grave, eu só estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte, nós não podemos aceitar nenhum tipo de amnistia, nenhum tipo de perdão para essa turma, porque eles não recuaram um milímetro. Eles tentaram dar o golpe, e eles continuam insuflando, insuflando e construindo um discurso contra as instituições, contra o Supremo, contra Alexandre Moraes, contra a democracia. Obrigado. 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 Obrigado.